Olá, eu sou a Flávia Teres e a gente está gravando mais um episódio do Flávia Teres.tv E hoje eu trouxe a Mayumi, que é uma professora de Scrap. Ela ficou um tempo morando no Japão, gostava de origami, de papel e dá aula hoje no Scrap da Filó, não é Mayumi? É uma loja aqui no Tatopé, gosto muito do trabalho dela e ela trouxe algumas coisas bem diferentes para a gente trabalhar com papel. Vamos lá? Primeiro, obrigada pelo convite, Flávia. Eu entrei nesse mundo do Scrapbooking pelo seu livro, né, que a minha cunhada me mandou quando eu morava no Japão. E aí virou paixão. Ai, que bom, não seja bem-vinda aí, espero que você continue fazendo uns trabalhos bem bonitos assim. Então, hoje, como resgatando as raízes, né, orientais, hoje eu trouxe esse projeto, que é um home decor, um quadro de home decor. Eu coloquei, assim, bastante papéis. Vamos colocar aqui em pé, aqui para ver melhor isso. Com a flor de cerejeira, que é a sakura, o tsuru, né, o ideograma japonês, que é o ait de amor, né, e fiz esse home decor aqui. Tá lindo. E aqui você usou um MDF, não é isso? Isso, foi uma placa de MDF. Aí eu pintei, mas como eu não sou muito... Que nem eu, viu? Já vou te falando que sou que nem eu. Será que na pintura eu fiz uma, dei uma disfarçada fazendo uma pátina genérica, né? É uma pincelada bem suave e depois, como é que você deixou o azulzinho, assim? Aí eu peguei e passei com essa carimbeira aqui, eu diluí um pouquinho de água, né, e com a esponjinha eu fui passando suavemente toda a boda. E aí dá esse suave azul. Aí deu esse efeito aqui, que eu falo que é uma pátina genérica. Ah, mas ficou bem bonito. E aqui, o que eu quero destacar nesse projeto são, assim, as flores, né, de cerejeira, né, que é o sakura, que eu fiz com os furadores. Esses furadores aqui aqui. Ah, vamos mostrar como é que é a flor. Cerejeira. Aí o mim. Olha, aí eles são super simples de fazer, porque o furador é tudo também, né? Ah, é uma delícia. Facilita a nossa vida. Aí pra fazer isso daqui eu já trouxe alguns cortadinhos assim, né? Esses são os furadores que a gente usa pra cortar papel, mas hoje em dia existem algumas máquinas de corte também, e você pode trabalhar, se você não tiver os furadores ou tiver a máquina, cortar já todo o material, né? Então, aí pra fazer essa daqui eu cortei uma grande e uma pequenininha. Aí eu peguei um boleador, né, e fui fazendo movimentos circulares aqui no miolinho, no centro. Pra dar um volume, né? É, ele vai dando um voluminho, assim, ficando bem, né? Aí esse que é menorzinho a gente usa essa parte menor, né? E dá essa boleadinha aqui. Depois eu só colei uma na outra, fiz um charme com uma pérolazinha. E encher de florzinha, né? Porque olha como fica bonito quando a gente coloca várias assim, né? É, dá uma vida, né? E esse galho aqui você cortou também na silhuete? Foi na silhuete. A silhuete também chegou com tudo pra ajudar a nossa vida, né? Que é uma delícia, porque a gente faz o galho como a gente quer. Que aí eu fiz o galho, aí essa... Você cortou também a letra japonesa. Eu fiz tudo na silhuete. Ideograma que fala, né? Ideograma. E esse significa o quê? Significa amor. Ah! Que é tudo que a gente precisa nessa vida, né? Muito bom, ficou lindo. Amor e saúde. E aqui no fundo, Mayumi? Isso, aqui no fundo aí eu usei um papel bem legal que foi a inspiração pra esse projeto. Ah, que é esse aqui? Que foi o papel arroz adesivo da Toque Cream. Ah, é o lançamento deles, né? Isso. Um novo papel. Até aqui atrás a gente vê a especificação como washi paper, né? E eu falei assim, nossa... Foi esse que você colou aqui no fundo. A inspiração, preciso fazer alguma coisa japonesa. É muito legal mesmo esse papel, ele parece meio transparente, né? Quando a gente trabalha, é muito bonito. Ele é super fácil de manusear, porque ele é adesivado, né? Prático. Adorei trabalhar. E aí você se inspirou no papel. Aí me inspirei, falei, ah, vou fazer tudo oriental agora. Muito bom. Aí pra fazer essa bonequinha aqui, eu usei esse... Vou tirar os furadores aqui pra te ajudar. Esse carimbo aqui da prima, né? Uhum. O que eu fiz? Eu carimbei uma folha de papel branco primeiro, só a bonequinha. E colori com lápis de cor aquarelável. Só usei a cor preta para o cabelo, né? E o tom de pele para... Mas você carimbou, depois você recortou. Isso, eu cortei pra fazer, né? Tudo. Aí depois eu fiz assim, uma maquiagem, né? Eu coloquei um blush pra dar uma corzinha. Você usou o lápis de cor aquarelável que você falou. Isso, o lápis de cor aquarelável. E no vestidinho dela também eu dei outra carimbada. Num papel estampado já? Isso, aqui ó. Como se fosse um papel de origami já, né? Como já remetendo tudo ao oriente, né? Eu falei, vou usar papéis de origami. Então eu carimbei, já cortei. E esses papéis são mais fininhos, né? São mais fininhos. São vendidos em pacote, né? É, mesmo porque quando a gente for fazer as dobraduras, né? É mais fácil pra manusear e sair os detalhes melhores, né? Ah, que você fez também esse passarinho aqui. Depois a gente vai falar no final do vídeo como que vocês vão aprender esse passarinho. Aí eu peguei, já cortei e só colei. E vai colocar, você colocou um pouco de altura com uma... Não, essa eu só coloquei uma rendinha aqui embaixo pra dar um pouquinho de... De volume. De volume, assim, né? Parece que a saia tá um pouco voando. E aí você colocou o papel e só no cantinho aqui? Isso. Ah, e colocou uma florzinha aqui também? É, um sakura como se ela tivesse caído do galho. Foi lá. Nossa, ficou linda essa boneca. Muito legal. E aí você colou aqui em cima junto com isso? Colei junto com mais uma referência oriental, que é tipo um marcador de livros, né? Só pra dar um toque... Muito legal. De oriente. E aqui eu tô vendo que tem um saquinho com alguma coisa também. Isso, esse daqui também é um saquinho que eu fiz lá no... Com os papéis japoneses. Parece uma... Um TNT, né? Uma TNT. Uma fibra, né? Mas pode ser com vegetal, com alguma... Fica bem legal. Agora vocês estão usando muito envelopinhos de vegetal, né? Aí eu coloquei um pouquinho também de... Umas ervas, sabe? Como lavanda. Ah, pra deixar com cheirinho. Que ideia boa. Deixando um cantinho assim. Nossa, muito legal de repente na entrada da casa, né? Isso. Aí eu usei também uma tagzinha da minha amiga Flávia. Da coleção Flávia TNT. Aqui, porque já tava tudo no tom, né? Dá pra usar tudo que é presente também. No Natal todo mundo vai ganhar... Ah, muito bom. ... os presentes com a tagzinha. E esse lacinho aqui também você que fez? Isso. Esse lacinho assim, pra quem tem dificuldade de laço, é super simples de fazer, porque a gente vai usar o fio mágico. Que é... É prático pra caramba. Aí eu peguei assim, um retalho de 20 centímetros, colei com a dupla face. Aí eu tenho aqui ela coladinha só. Juntei aqui, né? No meio. E vim com esse fio mágico pra... Por que você chama de fio mágico? Olha, na verdade, acho que é super prático. Acho que o pessoal falou... Eu acho que ele é fininho, ele desaparece, a gente dá acabamento. E a gente também só corta assim na mão já, né? Então, porque só mágica pra fazer um laço bonito assim também, eu acho que foi isso. Provavelmente. E aqui eu fechei com um detalhezinho, com um botão, pra dar um charme. E também pra combinar com esses tons que eu utilizei, né? Que o rosa do Sakura, tudo, né? E daí você colocou umas pérolazinhas. Isso, pra dar um pouco de charme. E ficou essa coisa linda que é esse quadro aqui que a Mayumi trouxe pra gente. E esse... é Tissuru que fala? É, Tissuru. Não pode falar o T, tem que ser Tissuru. Tissuru. Tissuru, pra saúde, né? Coisas boas para a vida. Que bom. Nossa, então esse quadro tá com bastante significado, né gente? Tem bastante. Saúde, amor. É, e de raiz. De raiz. E foi um prazer, Mayumi, te receber aqui. Prazer, foi bom. Espero que você possa até voltar outras vezes, né? Ai, que legal. E se você gostou do vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, de se inscrever no canal e de falar com os amigos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Obrigada. E aí E aí